Quer uma ajuda com essa vassourinha aí? Não, quero que você saia de perto de mim. Pra que essa ignorância? Eita que mulher rabugenta, difícil alguém que te aguenta Não sabe fazer um carinho, da coice que nem jumenta Antes de casar comigo você era diferente Não tinha cara de bunda, nem maltratava a gente E hoje você é brigueta, chega até ser violenta Você não tem dó de mim, se brincar você me arrebenta E com meus amigos você não é diferente Faz uma cara de bunda, dá vergonha na gente